Meu amigo, você tem que comemorar, você tem que falar e você tem que mostrar para as pessoas que você está sendo eficiente naquilo que você se propôs. Então assim, a partir do momento que eu falo, não, eu vou fazer isso, eu faço, eu sou recompensado por aquilo, seja monetariamente ou não. Então assim, meu, é legal. Meu filho, pô, meu filho quando ele consegue me entregar uma coisa, para ele é uma felicidade, é uma conquista. E você tem que comemorar com ele, né? Tem que comemorar. E isso também é na nossa vida, pô. Isso também é aqui. Sim. Quando você faz uma boa entrevista. Pô, legal pra caramba. Entendeu? Quando o Japa consegue fazer um podcast excelente que não teve problema algum, você fala assim, pô, que da hora, meu. É. Que legal que hoje foi redondinho. Fuiu, né? Exatamente. Fuiu, né? Fuiu, comemorar isso. Então assim, isso faz parte do nosso dia a dia. Isso faz parte daquilo que a gente tem que... Porque, pô, às vezes a gente foca só no problema. Putz, meu, tive um dia maravilhoso, mas tive um problema. Não, aí já era. Acabou o meu dia. Ai, meu Deus do céu, pô. Hoje o dia não tá pra mim, nossa. O cara acorda segunda de manhã, a hora que chega na garagem, o pneu tá furado. Ele fala, ah, a semana promete, né? Promete, promete que vai ser bom pra caramba. Talvez, assim, se a gente for ver, por que que o pneu furou naquele momento? Talvez era pra te livrar de alguma coisa pior. Exatamente. Então assim, é, ah, mas você vai ficar filosofando em tudo. Não é, cara, mas é assim, ô, o pneu furou. Tô puto. Mas ô, peraí. Acho que era pra me livrar de alguma coisa ali na frente. Mas tá tudo certo, agora eu vou trocar o pneu, bora. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, você ama a Deus, você é temente a Deus, pô, aconteceu alguma coisa? Pô, ele cuida de você. Isso é verdade. Ele cuida de você, ele sabe o que tá acontecendo, ele sabe o que tá acontecendo. E é engraçado que, por exemplo, acontece uma situação dessa, quando a gente sai na rua, quando a gente vai na rua, a gente vai fazer alguma coisa, aí você passa, você fala assim, caramba, teve um acidente ali, podia ser eu. Porque depois você fica pensando nisso, você fala, caramba, meu, foi um livramento. Exatamente. E assim, é também, pô. Ah, se de repente você tá numa questão de profissional, pô, tô fazendo isso e não deu certo, cara, às vezes é um livramento. Exatamente. Às vezes você quer entrar numa empresa que você acha que é maravilhosa, que não sei o que, é um livramento. Então, resumindo, faça o seu melhor, né? Faça o seu melhor a qualquer momento. E Deus encaminha as coisas. E é muito engraçado porque assim, Deus não promete pra gente glamour e tranquilidade e a vitória, a vitória ele promete após a morte. Sim, exatamente. Então assim, após a morte, a vitória vem. A vitória vai ser sobre a morte. Agora aqui... Enquanto aqui, meu irmão, é trabalho duro. Não tem essa. Vamos trabalhar, vamos fazer. Você tem que saber aquilo que você tem que fazer. Você tem que fazer sua liçãozinha de casa ali todos os dias. e ser agradecido, cara.